Um salve pra quem não falha na conduta, eu sou o Kjell Sem graça, bora eu de novo, bora eu de novo, não gostei, não gostei, não gostei, eu tava pegando fôlego pra... Eu sou o Kjell, eu não quero que você ofenda os inscritos Não, mas eles gostam Não, não gostam não, ninguém gosta Então bora eu de novo, bora eu de novo, vai Olá, eu sou o Astro Gildo Um salve pra quem não falha na conduta E hoje nós vamos assistir, nossa ficou horrível Rei dos Piratas, produção do Joe Do VMZ Pediram pra caramba, Play vocês pediram muito, velho Ah, eu queria falar sobre o seu assunto Letra na descrição Letra na descrição, vamos prestar atenção Porque o VMZ já falou, já Que ele não gosta quando a gente fala lá em cima, não Que ele gosta porque a gente fica calado Muito sério assim, ó Vocês que falam Ó, Flip Na marra Na marra Filho de pirata Tuparam, tuparam, tuparam Todos os meus inimigos Tamparam, tamparam Eu mandei pra falar de fato Saí do bloco de notas Pro bloco de placos Filho de pirata, tuparam Todos os meus inimigos Tamparam, tamparam Eu mandei pra falar de fato Saí do bloco de notas Pro bloco de placos Terra à vista Tô com seu novo Batendo e bombando na pista Pista Minha tribo ilugrando Dançando com a minha mamacita 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 Já dá traumas Até lá Cacarro Quando a madruga tem aonde Se esconde Segue o mapa Eu vim do Caribe pra Cancun Mandei só pra cá Toma no chão Hoje é só banho de salo Mano, eu sei bem Eu sei com quem Notas de cem Pra me peitar dentro dos sete mares Desculpa, mas mano Eu não encontrei ninguém Ei Com a garronche Com o cano moderado Pega a puxa Tu vai virar criado Vai pra prancha Hoje eu tô irritado Yeah, yeah Ei Com a garronche Com o cano moderado Pega a puxa Tu vai virar criado Vai pra prancha Hoje eu tô irritado Yeah, yeah Mano, eu já matei o Kraken Navego no vendaval Eles tão falando mal Mas todos eles pagam pau Todos eles pagam pau Ei, ei, ei Mano, eu já matei o Kraken Navego no vendaval Eles tão falando mal Mas todos eles pagam pau Brota na sala do Capitão Z Paralas, Paralas Pede o mapa do tesouro Tá aqui Paralas, Paralas Brota na sala do Capitão Z Paralas, Paralas Pede o mapa do tesouro Filho de pirata Tubaram, tubaram, tubaram Todos os meus inimigos Tombaram, tombaram Eu mandei pra valer de fato Saí do bloco de notas Pro bloco de blocos Filho de pirata, tubaram Todos os meus inimigos Tubaram, tombaram Eu mandei pra valer de fato Saí do bloco de notas Pro bloco de blocos Se tem Junubi Lança que essa R É o Young Z Levo pro Kari Se tem Junubi Lança que essa R É o Young Z Levo pro Kari Ouro Eu sou Capitão 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 Levo pra tripulação Ouro Eu sou Capitão 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 Levo pra tripulação Filho de pirata Tubaram, tubaram, tubaram Todos os meus inimigos Tombaram, tombaram Eu mandei pra valer de fato Saí do bloco de notas Pro bloco de placos Filho de pirata Tubaram, tubaram Todos os meus inimigos Tombaram, tombaram Eu mandei pra valer de fato Saí do bloco de notas Pro bloco de placos Yeah Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Eu tô cansado de falar Que é diferente do que a gente vê Do BMW Z Porque toda vez Ele Muta Tá ligado? Ele faz de um jeito diferente Uh, uh E é isso que eu queria ver Olha só Uh, uh Uh, uh Produção grande Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Rapaz Não é qualquer Gimbal não Isso daí velho Não Muito legal Acho legal Porque mostra a cara Da galera que tá por trás cantando E o VMZ tem que mostrar mais velho Sim O VMZ tem que mostrar mais Todos eles tem que mostrar mais o rosto Todos, todos A maioria tipo fica meio escondida né O DMH mostrou Achei que ficou muito da hora Também O pessoal lá na Geek House também que mostrou O TK mostrou O Felicia mostrou Ficou muito da hora Sete minutos há muito atrás Há muito atrás Também mostrava Há muito tempo atrás mostrava E é legal que você vê Que ele Acho que a porta de entrada É a boca de um tubarão Você notou? Ah, sim Não notou Lá Aqui ó Depois você falou Aqui ó É a boca de um tubarão Tá vendo? E tem um templo E tem um templo aqui do lado Sim Então é a boca de um tubarão E ele tem um outro cenário Que parece que é a mesma sala Mas não pode ser a mesma sala Medieval Ele tem esse trono Então assim A locação do local Da hora demais Nossa Me lembra aquele lugar lá do Beto Carreiro Verdade A parte medieval lá Lembra Só lembra um pouco assim E tem esse negócio do tubarão Cara que eu não sei aonde ele arrumou Que ficou Foi muito da hora Ficou tipo Foi pra outro nível Ficou esse Não ficou Tipo Só esses trechinhos Que ele mostra ó São três pessoas Quatro pessoas Olhando pra Pra ele Pro retorno Pro retorno Tá ligado? Aham Tipo muito, muito louco isso Caramba Parabéns Que trampo Ó Produtor, diretor, fotógrafo, estilista De alguém que né Que tava na velha né Operador de câmera Cenografia Diretor de Aí já vem em pós-produção Diretor de efeitos Filmmaker Social Media Rapaz Social Media E Locação de equipamento Também Que forte Social Media VMZ Que isso cara Nossa velho Fico feliz velho Isso que eu ia falar Muito feliz pelo VMZ Crescendo assim Subindo Sem maldade mesmo cara Fico muito feliz E esse ano Se Deus quiser A gente vai conhecer A gente vai conhecer pessoalmente E até a próxima Tchau 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 Tchau